O BG começa falando sobre um caso envolvendo a situação de maus-tratos no Nordeste Mineiro. Uma mulher mantida em condição desumana. Ela foi resgatada na zona rural de Santa Maria do Salto. Ela conseguiu escapar da vigilância do companheiro para pedir socorro por telefone. Fantoni chega para contar essa história dramática. E aí tem uma frase, Fantoni, que a edição usou aqui, entre aspas, não vou morrer hoje. O que você tem a dizer sobre essa frase? Bom dia para você, meu amigo. É, Nicolás, essa frase é justamente o que um resumo do martírio calvário que essa mulher viveu, a perseguição que ela sofria, é o típico caso que contempla todos os detalhes da lei Maria da Penha. Porque essa mulher, de 44 anos, convivia com um companheiro de 42, na cidade de Santa Maria do Salto. Eles eram conhecidos desde há muito tempo e aí resolveram morar juntos. E o que aconteceu? A partir daí, o cidadão teve aquele sentimento de se apoderar da mulher. E ele dizia, se você... Conce no boletim de ocorrência que ele dizia que se não fosse dele, não seria de mais ninguém. Ele proibiu a mulher de sair de casa, de trabalhar, de ter acesso à conta bancária, de ter contato com as pessoas. Ou seja, ele proibiu a mulher de ter convívio social. E aí, todas as vezes que ela tentava romper esse relacionamento, romper a barreira, ela era ameaçada. E por fim, depois de seis meses de perseguição, de praticamente um massacre psicológico social, ela conseguiu dar uma escapada da vigilância do companheiro e acionou as autoridades. Aí, as assistentes sociais da Prefeitura de Santa Maria acionaram a Polícia Militar, que montou uma operação com muita dificuldade. E o comandante da Polícia Militar de Santa Maria dá os detalhes como encontrou a mulher e como essa vítima foi resgatada, Nicoméides. Vamos ouvir. Tivemos informação da assistente social que teria uma vítima em cárcere privado, sofrendo violência doméstica, desde o mês de janeiro a fevereiro. E de imediante, tomamos ciência daí e já tentamos deslocar o local. Devido ao ser noturno, teria que atravessar um rio. E após informações dos moradores que tinham lá, que era impossível chegar no local de viatura. Retornamos, fizemos um contato com o prefeito da cidade, o prefeito Vena, e nesse momento ele cedeu para a gente uma reta escavadeira para que no dia amanhecer a gente estaria deslocando para lá. Amanheceu o dia, juntamente com o motorista da reta escavadeira, e nós solicitamos duas motocicletas também, porque a viatura não chegava no local, deslocamos para o local, atravessamos o rio de reta escavadeira e por mais ou menos uns 20 quilômetros a gente teve que refazer a estrada, passar dentro de mata, porque não tinha estrada, morros todos esburacados e nós conseguimos desbravar até chegar no local. No local a gente conseguimos, fazendo abordagem na casa, prender o autor nas imediações lá da mata. Após o autor preso, deslocamos lá para o local do cativeiro, onde encontramos a senhora lá, a vítima, estava-se em desespero, no momento que encontrou a gente que viu que eram os policiais, ela disse, graças a Deus que não vou morrer hoje. Aí ela relatou a situação dramática que ela estava vivendo lá por quase seis meses, não tendo água, não tendo alimento, sendo agredida verbalmente, fisicamente e psicologicamente, e ainda sendo ameaçada os seus filhos em outra cidade, que se de lá ela saísse, eles deslocariam lá e matassem seus dois filhos em outra cidade. Uma situação muito dramática que a gente deixa aqui, que esse relacionamento começou através das redes sociais e deixa um alerto para as senhoras que fazem esses encontros aí nas redes sociais. Muito cuidado para não cair nesses contos, porque quando se desloca para a casa desses autores, muitas vezes são agredidas e muitas vezes não conseguem o socorro imediato para se livrar dessa situação. Graças a Deus, essa ação foi uma ação vitoriosa e conseguimos resgatar a vítima. Diante de tudo isso, só resta dizer que as mulheres têm que acreditar. Não podem suportar, não podem aceitar esse tipo de coação, pressão, perseguição. Tem que fazer o contato, acreditar no sistema, porque vejam bem aí, nós acabamos de ver o esforço que as assistentes sociais fizeram e principalmente dos policiais, que acreditaram no objetivo e libertaram essa mulher do cárcere e vão dar a ela a oportunidade de uma nova vida, Aníbal Médios. É, Antônio, e me chama a atenção, estava ali consultando, enquanto você falava, Santa Maria do Salto, pelo IBGE aí de 2022, né? É um município com 4.700 habitantes por aí, né? Quase 5.000 habitantes, um lugar pequeno, as pessoas também precisam começar a notar a falta, né? De determinadas pessoas e começar a perguntar, cadê a fulana que não tem vindo aqui mais na igreja? Cadê o ciclano que não tem vindo aqui mais no supermercado? O que aconteceu? Eu começar a conversar sobre isso, né? Porque se a mulher não consegue aí se desvencilhar, né? E pedir esse socorro, essa frase aí, ó, o Fantônio estaria falando outra coisa, né? Morreu uma mulher por maus tratos em Santa Maria do Salto. Ao contrário disso, com a chegada da polícia, ela já grita, graças a Deus, não vou morrer hoje. Ela lhe perde Jacinto, né, Fantônio? Santa Maria do Salto, né? Ali na região, né? Com a Bahia e Nicomédias, importante aí que a mulher teve, tomou a coragem, fez a denúncia, as autoridades reagiram, não se intimidaram diante da situação, de dificuldades, de acesso, e foi lá e foi feito o resgate. Agora vai competir também às autoridades um apoio psicossocial com relação a essa vítima para que ela possa reestruturar a vida dela e também as autoridades fazer uma avaliação da situação desse cidadão. O que pode ser feito para recuperar? Ele tem 42 anos para recuperar ou aí as iras da lei e a lei Maria da Penha, ela é muito completa sobre essa questão da tipificação das infrações, o que o cidadão cometeu. E Nicomédias, conforme a gente às vezes utiliza no direito, né? Ele fez um passeio paisagístico por todos os itens da infração da lei Maria da Penha e Nicomédias. É, e aí agora ele vai, então, responder por tudo isso, né, Fantoni? Por tudo isso. Tem um relato da polícia, tem um relato da vítima, né? Companheiro, né, companheiro, né? Companheiro. Ah, né? Difícil também, difícil. É como você sempre diz, né, Fantoni? A pessoa tem lá cestidão de casamento, um documento que comprova a união estável, a pessoa acha que é um título de propriedade, não é, né, Fantoni? Ninguém é dono de ninguém, não, gente. Eu falei isso na chamada do Instagram ali, ó, aqui, convidando a turma para o Balanço Geral, eu falei, ninguém é dono de ninguém, não. Obrigado, viu, Fantoni?